Salve, salve, família! Aê! Tudo tranquilo? Salve na paz, daquele jeito bolado! Olha quem apareceu novamente com mais uma novidade pro canal, família! É uma novidade que muita gente pediu, família! Hoje vamos estar reagindo a lomotif de amigas! Ai, que delícia! Elas são amigas e são amigas tão inscritas no meu canal! Não é verdade? Se você não estiver inscrita, você não é mais minha amiga! E é o seguinte, família! Hoje eu vou estar reagindo a esse vídeo tão pedido e tão esperado! Muita gente me cobrando, falando que você só está reagindo a suas amigas dançando funk! Você só está reagindo aos teus amigos! E vamos ver no que vai dar, né? Então já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho rumo a 20 mil inscritos, família! E mande teu vídeo lá no Instagram pra mim, se você quer parte 2! E nisso daí, vamos que vamos, né? Aliás, tem muito trabalho pela frente aí! Acabei de lançar o último, a Bitcoins! Vou deixar o link a seguir aqui na descrição! Nossa, essa lá que tá pesada essa! Você é louca, hein? Não esqueça de seguir o Charlie no Instagram, onde que eu deixo tudo no arroba MCCharles! É isso, né? Mas antes de começar esse vídeo tão esperado... Roda a vinheta, fio! Mas sem delongas, vamos reagir ao primeiro, Lama Chief, que é da Jenny, família! Da Jenny, uma grande amiga minha que mandou estudar aqui! Que isso, hein? Gostei, viu, Jenny? Você me surpreendeu! Depois eu vou fazer uma enquete no Instagram, qual que foi a que mandou mais bem! Então, já sigam lá! E vamos votar nessa enquete, viu? E vamos ao próximo, que é o da Manu, família! E a Manu mandou... Olha o zoião! Ô, massa! As músicas aí colocam no fundo, cara! Jogando, 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 jogando... Dança, seu bumbum balança! Cadê? Cadê o bumbum balançando? Haha! Muito bonita também! Cara, eu gostei desse Lomotif, eu queria saber fazer isso, porém não sei, né? Mas fazer o quê? Muito bem também, Manu, representou! Meu coração não aguenta essas coisas, meu coração é frágil! Vamos à lua! Ó! SOS, hein? Safadinha! Não, não, não! Bota aí, pio! Vou começar de frente! Aumento o volume quando eu começar a rimar Olha o cabelão, pio! Gostei disso, pai! Bumbum, bum, bum! Bumbum! Tarambi! Ah, ô, Raka! Porra! Pesado! Tô gostando disso, família! Cê é louco, hein? Vamos ao próximo, que é o da Mar... Mabili! Mabili! Mabili mandou a este... Aí! Coisa e acústica, né? É... 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 Olha! Porém, né? Não tem igual Muito lindo, é muito chão, mas reclama de tudo em casa Mas na cama é bom demais Gostei demais Mais uma noite sem rumo nenhum Sentado na praça Fumando o pegue um Enquanto ela passa, eu colo mais um Pego a garrafa Que fofinha, cara! Tá top demais isso, cara! Tô amando! O Gabi mandou a este vídeo, pai! Olha! Nossa senhora! Essa música é pesada, hein? Aí! Jogou o cabelo! Sorriu! Pisco! Matou, pô! Matou, eu! Foi! Cara, que bagulho louco, mano! Que bagulho legal, pai! E se vocês também tem no Motif, familiar Vão mandando lá Que eu logo vou escolher mais alguns Pra mim tá reagindo Gostei, hein? Vamos ao próximo Que é o da Letícia, pai! Olha mesmo a música, pai! Essa música é padrão demais, hein? Um abraço a toda Um beijo Letícia também representando Demais O cabelão dali é muito da hora, cara! Cara, vocês sufocam meu coração Com esses... Com essas bordidinhas Com esses beijinhos Com essas piscadinhas E é isso, familiar Estão representando Vamos ao próximo Que é o da Amanda Amanda Mandou este... Vamos lá! Olha, pai! Neguinha, moreninha Que pesado, cara! Gostei também, cara! Tô gostando de todos, família! Vocês estão malucos! Que que é isso? Vou até beber um moren na minha água Agora vamos ao próximo Que é o da Júlia! A Júlia 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 Eita porra! Aquela noite Elas sentaram Na peron Adivindaram Invenenosa Eu viciei na sentada Da loura da xereca rosa A loura da... Ai, meu Deus do céu, cara! Vamos ao próximo, né, familiar? Passa tanta coisa na minha mente Vocês não fazem ideia Vamos ao próximo Que é o da Ana A Ana Mandou Estilomota Isso aqui, ó Mandei a mão Tirou uma pira, hein? Cara, que bagulho da hora, mano Ana Gostosa Gostosa Que bagulho da hora, cara Vamos ao próximo, né, familiar? O próximo que é da Isa Uma grande amiga minha Youtuber também A Ana Me parece que é viciada No Free Fire, né? Olha Gostei também Você é louco, hein? Família do céu Tá por sequência aqui, ó Tá por sequência O Instagram de todas Então siga lá Se vocês gostaram dela Acharam muito sensuais, né? Porque esse nome Eu tive jútei É de alguns corações Tipo o meu, assim, ó E vamos ao próximo Que é da Jenny Mais uma amiga Chamada Jenny Oi, Jenny Aí, ó Aí, ó Ó, não, copiou Tá, penha Cara, eu só não gostei Eu só não gostei Porque o low-motiv É muito curto, cara Podia ser um pouquinho maior Tipo assim Uns cinco minutos, né? Pra não ficar Apreciando Mas é isso, né? A Jenny representou também Vamos ao próximo E o último Que é da Gabi Representando também Vamos ver Não, não, não Música Música Eu estou fotográfico Música Feste de aqui Música 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 Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costa sem fim E quicando tipo a Rihanna Cadê um burro aqui, né? Chegou até... Caralho, por que você faz isso no no-motif, hein? Eu tenho um coração frágil pra ficar vendo essas coisas. E esse foi o último da Gabi. Como eu disse, eu vou deixar o Instagram de todas aqui. Por sequência, sigam lá. E não esqueça de seguir o Char no Instagram, pois vai ter enquete lá. Qual desses no-motif ficou mais fera, família? Aguardem, viu? E continuem mandando os no-motifs que eu já tô recebendo vários, vários e vários. Não esqueça de acompanhar o último trabalho, o Bitcoins, que tá fera demais. E tamo junto. É nóis, baby. Foi o... Oxe, qual que eu vou ver aqui? Eu vou surter a aula.